Oi meninas, cheguei viu, estou na área, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao nosso cantinho Tânia Mutiartes, bora fazer artesanato estranhamente, pra não tá pensando tanta besteira E o artesanato ajuda, tá gente? Ainda é por cima, né? Pra completar o ajuda, a gente ganha um dinheirinho extra Vamos pra aula de hoje, que vai ser um chaveirinho de uma vovozinha, olha gente, que fofurice Olha aqui atrás, como fica isso aqui, é um afro de feltro e a vovozinha está bem no meio dela, tá? Só a cabecinha Então, o seguinte, eu tenho aqui já em vários vídeos meus, umas bonequinhas feitas dessa forma aqui Porém, não com o estilo de vovozinha, tá? Uma seguidora me deu a ideia, né? Terminou dando a ideia porque ela perguntou se teria como fazer No modelinho de vovó, porque a mãe dela vai fazer 100 anos e ela quer dar lembrancinha Só que ela fez esse comentário em um vídeo meu que eu tenho aqui no canal De um porta-toalha Então, eu tive a ideia, como ela quer pra lembrancinha, fica mais viável o chaveirinho, né? A não ser que ela queira fazer um porta-toalha, aí faz Mas fazendo esse aqui, dá pra fazer o porta-toalha sendo maior, né? Vou trazer ele na versão porta-toalha, tá? Então, agora eu vou estar trazendo esse aqui primeiro, na versão chaveirinho, olha Esse óculosinho aqui eu fiz com um arame, mas já tem já vendendo na loja de artesanato Um tipo, um modelinho quase parecido com esse Não tá bem feito, viu gente? Vocês podem ver que não tá bem redondinho Achei um pouquinho trabalhoso pra tá fazendo ele Mas dá pra quebrar o galho, né? Dá pra gente fazer E pode fazer esse óculosinho até com outro tipo de material que vocês tenham aí, né? Não sei, mas dá pra fazer com outro tipo de material também Certo? Até com o rabo de rato dá pra fazer Né? Dá pra fazer ele assim Aí eu resolvi trazer aqui esse modelinho pra dar ideia aí, né? Pra essa seguidora Não lembro o nome dela, tá gente? Porque muita gente comenta nos vídeos E aí são vídeos também Já faz um tempinho que eu gravei, né? Aí eu não anoto Esqueço até de anotar Então vamos lá pra aulinha Nós vamos precisar de tecido, tá? Está aqui o tecido Vou fazer essa nessa cor aqui Rosa de bolinha Que chama-se pó A, né? Rosa de bolinha Então Essa parte aqui que é o turbante Certo? Só que esse turbante Eu vou estar com... Vamos passar a medida logo, né? Então eu fiz um círculo Que dá pra vocês fazer dois No tamanho de... Quinze centímetros Pra fazer o turbante Só que esse dá pra vocês dobrar ele E fazer assim Mas não pra economizar, tá? Não precisa fazer desse jeito aqui, ó Que é o que vocês fazem Aqui dá pra fazer dois chaveirinhos Né? Principalmente quem vai fazer muito Pra dar de lembrancinha Então, corta aqui, ó Ele No meio E dá pra fazer dois turbantes No caso, dois chaveiros, né? Tá aí, ó Duas bandinhas Vai entrar, vai usar só uma Vou descartar essa aqui Por enquanto Depois eu faço outro chaveirinho Bom Pra fazer esta flor aqui Nessa parte aqui Que é uma flor de fucico A gente vai estar usando Três Pedacinhos de filtro Pode fazer de tecido Pode Do mesmo jeitinho Tá? Então Três círculos No tamanho de... De... Oito centímetros Ok? Vocês vão cortar ele Também no meio Pra estar franzindo A flor Ó Dobra aqui Entendeu? Aqui como eu já tenho a prática Já sei onde é o meio É de tanto fazer, né? Então Cortou aqui Ficou seis pétalas Dois Quatro Cinco Seis Cadê a outra, gente? É Dois Quatro Seis pétalas Pra fazer Afro Tirei a medida Aqui É o acabamento No círculo Pode ser até menor Cinco centímetros Quatro Ok? E pra fazer Esse lacinho Vocês podem estar fazendo Um lacinho aqui De fita de cetim Eu vou estar usando O próprio tecido Pra fazer esse lacinho Ok? Aqui na hora Eu vejo Aqui tem dez centímetros Por quatro Mas pode ser menor Eu ainda vou cortar ele Pronto O laço é a medida Agora A medida do Do rostinho Primeiro Tô passando as medidas Tá? Vocês prestem atenção Porque eu não É dificilmente Eu colocar na descrição Tem que assistir o vídeo Pra poder Saber Nem adianta Tá perguntando Nos comentários Assistam os vídeos aí Olha aqui Pra fazer a carinha dela Eu tô usando Uma malha de algodão Vocês podem estar usando Um tecido Que vocês tiverem Aí ao alcance De vocês Pra fazer a carinha dela Rostinho Doze centímetros Um círculo de doze centímetros Pra fazer Essa partezinha Aqui de dentro Eu tô usando Um papelão De seis centímetros Seis E um pedacinho De lã Que eu enrolei Aqui no dedo Amarrei aqui E vou cortar ele Aqui ó Tá? Então na hora Da montagem Eu fiz o óculosinho Já aqui Com esse arame Olha Tá vendo? Peguei uma caneta Enrolei assim na caneta Pra dar aqui ó Não ficou Esse aqui ainda ficou Melhor do que aquele Olha aí Tá vendo? Fiz ele assim Porque eu fiz essa parte maior Porque a gente vai Dobrar ele pra trás Pra ficar seguro Na carinha dela Então vamos lá Agora uma argola de chaveiro E aqui está o A fitinha Pra gente Tá colocando o chaveiro Então vamos lá Por etapas né? Primeiro eu passei As medidas Então quem prestou Atenção né? Quem não prestou Atenção volta O vídeo aí E assiste novamente Bom A primeira coisa Que eu vou fazer É a carinha dela Então vou ter que Franzir aqui Tá? Eu gosto de usar A linha de naga Uns 60 Usa esse tipo De linha assim ó Eu tenho vários Vídeos meus Já mostrando O nome da marca É linha Nil De nalho Gosto de usar Ela vocês Podem usar de pipa Também tá? Vamos precisar De enchimento Pra encher Aqui a carinha Então veja só Então olha lá Do direito aqui Do Da malha E vamos Franzir aqui ó Vamos fazer Um fuxico Já tem muita Bonequinha Aqui no canal Com esse Modelinho De carinha Vou trazer Ela no Porta toalha Tá gente? Vai que alguém Por que? No porta toalha A medida dele É outra né? E vamos ver Como é que fica Também né? O jeitinho No porta toalha Não custa nada Fazer né? Então ó Depois de franzido Vocês vão pegar Um pouquinho Do enchimento Não precisa ser Muito Tá? Não precisa ser Muito Coloca aqui ó E vem com o papelão Vem aqui com o papelão Ó E vai fazer isso aqui Aí eu venho aqui com a Ponta da agulha E saio distribuindo Aqui ó O enchimento Pra ficar Todo por igual Tá? Aperto aqui assim E vou Arrumando Tá vendo? Parece uma bolachinha Aqui Quero desde já Convidar vocês Pra estarem assistindo Outros vídeos Que eu tenho aqui No canal Não fiquem Só nesse Tá gente? O canal Tá cheio de ideias Aí Vocês dêem uma olhadinha Em outros modelinhos Dêem uma olhadinha Também na descrição Dos vídeos Que eu deixo o link Dos canais Parceiros De divulgação Porque um ajuda A outra A divulgar o canal As meninas Divulgam o meu Divulgam os delas Então eu tenho Um espacerinho Aqui bem legal Tá? E vocês Podem estar Aí visitando Pronto Fiz a carinha Olha Ainda vou Ajeitando aqui Pronto Tá aqui Agora Vamos franzir O turbante Ok Pera aí Antes de eu fazer O turbante Vamos franzir Aqui a florzinha Que vai ficar Por trás Da cabecinha Ó Isso aqui Eu não tô contando Pontos Não precisa Isso aqui é só Franzir Certo? Pronto Franzi ele todinho Eu volto já Aqui com ele Franzido Então Então voltando Depois de franzido Prende aqui Tá? E arruma aqui A florzinha Ela vai ficar Com seis pétalas Tá? Eu vou Ajeitar aqui E volto Então voltando Já franzi Já fiz aqui A parte da carinha O turbante O lacinho É só vocês Dobrar aqui No meio Tá? E franzir ele Não tem segredo Em fazer esse laço Ó É o laço Mais simples Mesmo se for Fazer numa fita Ele é simples Demais pra fazer É só cortar Aí a fita No tamanho Vejam que esse laço Ficou grande Eu vou diminuir Um pouquinho O tamanho dele Tá? Olha Assim Não precisa Acabamento Vou fazer assim Ó Fazer esse corte Assim Meio que diagonal Tá vendo? Pra dar esse Formatozinho Aqui ó Pronto Tá aqui o lacinho E agora Franziu O turbante Deixa eu colocar A linha aqui E volto Então Pra franzir O turbante Não é pra franzir Desse lado reto É esse lado aqui Que está curvado Tá? Vocês vão franzir Ele aqui ó Mas eu gosto De fazer desse lado Assim Porque Eu termino Mais rápido Então Vem aqui Ok Junta aqui As duas partezinhas De onde eu comecei E Tá feito O turbante Agora A gente vai Só montar A bonequinha É só montar Aqui O chaveiro Pronto Veja como Ficou Assim mesmo Tá vendo? Esse aqui Esse aqui É o turbante Certo? Agora a gente Vai montar Tá? Deixa eu só Cortar a mão Um pouquinho Esse Assim Esse acabamento Aqui da fruca Achei muito grande Primeiro a gente Vai fazer o seguinte Vamos Vamos pegar aqui A carinha E colocar E colocar o turbante Aqui Ó Ah Tem um cabelinho Tá gente? Esqueci do cabelinho Então o cabelinho Eu vou cortar aqui Ficou muito grande Também Depois eu vejo Se ele vai precisar De cortar E vou colar Ele aqui Ó Assim Tá vendo? Só que eu vou colar Ele primeiro Aqui Aquele dali Eu fiz um pouquinho Diferente Eu vou colar aqui Deixa eu ver Aqui o lado Certo Bem aqui No meio Depois eu vejo Aqui a altura Como foi que ficou Do cabelinho Pra poder Tá acertando Aqui Se vai precisar De cortar Mais ou não Ok? Aí eu venho Agora com o turbante Olha Coloco aqui Vejo aqui Aqui atrás Não precisa ser Até aqui embaixo Porque a gente vai Colocar ali Né? Mas Vamos lá Dar uma ajeitadinha Arrumadinha aqui Aqui ó Aqui assim Pronto Fez isso aqui A gente vai passar Cola Tá? Vamos passar Para o turbante Ficar fixo Na cabecinha Não precisa ser Muita E o turbante Também não precisa Chegar até aqui Embaixo Tá? Porque a gente Vai colar ele Na flor Né? Lembram da flor? Vou botar um pouquinho De colar aqui dentro Por esse buraquinho Olha Arruma assim Ó Depois eu vejo aqui A altura Que realmente ficou Tá? Só que tem um porém Gente Eu esqueci De uma coisa aqui Eu esqueci Que eu tenho que colar Primeiro O óculos Né? Só que antes De eu colocar O óculos aqui Eu vejo aqui A altura Porque essa parte Aqui ó Do óculos Ele tem que ficar aqui E assim Só que eu tenho que fazer isso Antes de eu colocar O turbante E eu não fiz isso aqui Esqueci Eu vou dar um jeito Aqui e volto Tá? Porque ele tem que ficar Ó Eu passei cola Já né? Vamos ver se dá Para descolar Acho que dá Um pouquinho de nada Ó Então é desse jeito Que a gente faz Coisa E tem que mostrar O certo Né? Aí como é Que eu ia mostrar O certo A vocês Ó Agora que eu lembrei Acontece Tá? Então vejo aqui Isso aqui é Antes de eu pintar Pode pintar A carinha dela Também Antes Tá? Pode fazer isso Olha Aí vem aqui Atrás Olha Essa parte Essa parte aqui Ó O turbante Vai cobrir Tá vendo? Ó Isso aqui ficou Por cima Mas não tem problema Não Ó É só ajeitar aqui Ó Peraí Tá? Aí inclusive Tãozinho Nossa Que complicação Não gente É porque eu esqueci Acontece Acontece Nas melhores Artesãs Esquecer Alguma coisa Tá? E isso Não vai ser Diferente Com vocês Não Então vou Dar um jeitinho Aqui Ó Vou arrumando Ok Ó Vou arrumando Ele O vídeo Vai ficar um pouquinho Longo Né? Uma besteirinha Nada mais fica Vou ajeitar o cabelinho E vou pintar o olhinho Tá? E aqui O lacinho Ó Colo o lacinho Assim Aqui ó Bota aqui Um chatãozinho E volta aqui Já Já volto Então meninas Voltando Olha Pintei Uma dica Pra vocês Tá? Vocês pintem o rostinho Primeiro Antes de colocar O óculos Aí vocês vão Ajustando O óculos Na medida Que vocês Pintarem O olhinho Tá? Aqui eu esqueci De fazer isso Mas Deu certo Tá bom? Botei um blush Aqui Já botei um chatãozinho Aqui no No chapéuzinho No lacinho Aqui atrás A gente vai Colar Fita Ok? Pra gente Encerrar aqui O vídeo Não gosto De vídeo Muito longo Minha Eu faço De tudo De tudo Mas tem hora Que a gente Se atrapalha Um pouquinho Não tem como Entendeu? Mas é assim mesmo Ó Venho aqui Passo cola E venho aqui Atrás Aqui eu coloco O acabamento Se não quiser Fazer com essa Parte da florzinha Eu fiz Porque Tem muito Parecido Aqui Nesses chaveiros Com essa Bonequinha Então Só pra dar Uma diferença Por isso Que eu coloquei Essa florzinha Mas vocês Podem Fazendo ela Assim mesmo Tá bom? Aqui a gente Vai colar Ó Venho aqui Assim ó Colo aqui No meio Posso nem Tocar muito Na carinha Que o olhinho Ainda tá Enxugando Pronto E tá feito Aqui o chaveirinho Espera aí Que ajude Aí a seguidora Da ideia Né? Muito obrigada Aí por vocês Estarem dando Sugestões E vocês Podem também Estar trazendo Sugestões Pra gente Poder Estar trazendo Novos modelinhos De artes Aqui Olha gente Como ficou Fofinha Com assim Uma vovozinha Bem fofinha Olha essa aqui Na vermelha Que foi a primeira Que eu fiz Pra o teste Né? Espera aí Que Ajude aí A nossa amiga E pediu As sugestões Aliás Que ela deu A sugestão E eu vim trazer Ok? Cheiro pra vocês E até a próxima ideia Fui Deus abençoe a vida De cada um de vocês De cada um de vocês E aí Obrigado.